Acabou de sair um novo game na Play Store para você ganhar dinheiro todos os dias e sacar diretamente no seu Pix Sem precisar investir, sem precisar convidar amigos e sem pegadinhas, vem comigo Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Para você que é novo aqui, que é o de paraquedas, não conhece meu trabalho, me chamo Romário Bruno E aqui eu trago sites e aplicativos de renda extra Afinal de contas, quem não gosta de ter um dinheirinho a mais no final do mês ali na conta? Então se é isso que você quer, se você curte esse assunto, convido você a fazer sua inscrição no canal Tem um botão vermelho aqui abaixo, do lado vai ter um sininho também que eu recomendo que você clique nele Pois assim você recebe as notificações e todos os dias a gente traz conteúdos similares a esse Galerinha, é isso mesmo, hoje para vocês um joguinho totalmente gratuito Você encontra na Play Store, que você consegue ganhar dinheiro de maneira muito simples É só jogar realmente, coletar os pontos e trocar por Pix diretamente na sua conta bancária Não há necessidade de convidar amigos para poder sacar, não precisa fazer qualquer tipo de investimento Não tem pegadinha, é só realmente você se dedicar, jogar e colocar dinheiro no bolso Obviamente que não é milagroso, que você não vai conseguir muito dinheiro com esse aplicativo E nenhum outro aplicativo dessa mesma modalidade Até porque são aplicativos simples, que são remunerados através dos anúncios Então não tem como você conseguir dinheiro em larga escala Porém, o pouco dinheiro que você vai conseguir ali, você vai juntando tudo Eu tenho certeza que no final do mês, que no final de tudo, vai dar um bom resultado para você E é uma grana que vai sim te ajudar, então vale muito a pena você estar utilizando É importante você assistir o conteúdo até o final Porque tem alguns macetezinhos que eu tenho que ir passando para vocês aqui no decorrer do vídeo Deixa o like no vídeo e também deixa o comentário aqui abaixo Pois a sua opinião é sempre muito bem-vinda E todos os dias a gente recebe mensagens de pessoas agradecendo Que conseguiram dinheiro com os aplicativos, com os métodos que a gente indica aqui E a gente fica muito feliz com isso Então sem mais delongas, vamos para aquilo que interessa Vou compartilhar com vocês aqui a tela do celular E vou mostrar todo o passo a passo nesse vídeo Bom, amigos, então já estou compartilhando com vocês aqui do lado a tela do meu celular Lembrando que para você baixar todos os aplicativos que a gente indica aqui no vídeo Na descrição desse vídeo vai ter lá um link Recomendações do vídeo, aplicativo mostrado no vídeo Que esse link vai te levar para uma página Onde lá dentro dessa página vai ter o link de cada um dos aplicativos que a gente mostra aqui dentro do vídeo Para você estar baixando No caso desse aqui é só um joguinho mesmo É um jogo simples, como eu falei para vocês Onde você vai jogar, vai ganhar os pontos Também tem algumas outras tarefas aqui que você pode estar realizando Porém, é importante que você assista até o final Porque tem alguns macetes aqui que você tem que fazer principalmente Para você estar habilitando a função de saque aqui dentro do aplicativo, tá bom? Então primeiramente eu vou mostrar para vocês aqui Tudo que você tem que fazer Depois que você baixar o aplicativo, fez o procedimento que eu já te expliquei O primeiro dos procedimentos é você ir lá onde tem aquele iconezinho do bonequinho Do lado da pontuação E aí você vai fazer o login com a sua conta do Google Essa mesma que você utiliza aqui dentro do YouTube para comentar nos vídeos Vai ter um botãozinho aqui para vocês No meu caso aqui eu já fiz o procedimento E já está logado na minha conta Por isso que vocês vão ver que já tem até a minha foto ali Mas para vocês vai ter um botãozinho escrito Google Esse aqui é o primeiro procedimento É imprescindível, tá galera? Se não fizer, não vai funcionar, beleza? E aí você vai ter aqui várias opçõezinhas Incluindo o joguinho O joguinho é de sintetizar as plantas As flores para você ir subindo de nível E montando novas plantas Você tem aqui, olha Você vai pegando, por exemplo, dois de nível um Joga um para cima do outro aqui E vira de nível dois Você pega dois de nível dois Joga para cima do outro Vira o nível três E aí você vai evoluindo E reparem, toda vez que você evoluir para um nível novo Que você ainda não tinha chegado Tem uma pontuação que você ganha No caso aqui ganhou 80 pontos Três diamantes E mais dois fertilizantes ali Para continuar o jogo, né? E aqui vocês vão reparar Que tem um botãozinho escrito AD Com duas vezes Ou seja, eu vou clicar nele E o que vai acontecer? Vai disparar um anúncio em vídeo Dentro desse aplicativo aqui Terão vários anúncios Esses aplicativos aqui, pessoal Como eu falei para vocês lá no começo Eles são remunerados através do Google AdSense Que é exatamente a mesma forma Que nós aqui no YouTube ganhamos dinheiro Através dos anúncios Que são reproduzidos no começo do vídeo No caso dos aplicativos São esses anúncios aqui Então é dessa maneira Que eles conseguem dinheiro Para poder pagar os usuários Por isso que esses anúncios São extremamente importantes E no caso desse aplicativo aqui Especificamente Ele ainda dobra A sua recompensa de pontuação Toda vez que você reproduz Um anúncio ali dentro do aplicativo Beleza? Acabei de fechar aqui o anúncio Então ao invés de 80 pontos Eu ganhei 160 pontos E a minha pontuação já alterou ali Já foi para 404 pontos Beleza? Então o jogo Ele é só isso Tá bom? Você vai ganhando novos espaços aqui Você vai adicionando fertilizante aqui Vai criando as plantinhas Vai mudando o nível das plantas E quanto mais você for evoluindo Mais você vai ganhando pontuação E consequentemente Vai liberando anúncios também E assim você ganha pontos Essa aqui é a maneira principal De você conseguir pontuar Dentro do aplicativo Aqui acima Olha Você vai reparar Spin Que você tem uma roletinha Que dentro dessa roleta Também tem algumas recompensas Para você estar girando ela Você precisa assistir anúncios Mas você que vai estar entrando No aplicativo pela primeira vez É importante você fazer O exato procedimento Que eu vou te explicar aqui Você tem que girar Essa roleta aqui Pelo menos Pelo menos Seis vezes consecutivas Tá bom? Ou seja São seis anúncios Que você vai assistir E você vai girar A roleta seis vezes Obviamente você vai ganhando Algumas recompensas No decorrer disso Mas gira a roleta seis vezes Vocês vão entender O porquê que isso é necessário Que é um procedimento Que você vai precisar Justamente para você Habilitar a função de saque E antes da gente chegar lá Na parte do saque Eu vou te mostrar também As outras tarefas Que você tem aqui disponível Você tem aqui A box Tem a caixinha misteriosa Que também você assiste Anúncios E ganha recompensas E pontuação Recompensas para serem Utilizadas também Dentro dos jogos E também aqui em tasks Você tem algumas Tarefas específicas Que você pode estar executando Como por exemplo Você mesclar dez plantas Look Draw Que é girar a roleta Quinze vezes Você também ganha Uma recompensa específica Você fazer o upgrade Da sua planta Aqui olha Você ganha recompensa Aí você tem que assistir O anúncio né E aqui tem mais também Que você vai liberando De acordo com o que Você for jogando Ou seja Quanto mais você jogar Mais tarefas Você libera E consequentemente Mais pontos Você ganha Tá galera Isso aqui tudo é importante Para a sua pontuação E ali no cantinho também Você vai ter a parte Invitation Que é para você convidar Novos usuários Para aplicativos Se você quiser convidar Obviamente Como eu falei lá No começo do vídeo Não tem necessidade De convidar pessoas Para poder sacar Porém você pode convidar Você clicando aqui Nessa parte Vai ter aqui O invite friends Você tem o código Você vai ter O seu código de convite E aqui nessa parte Aqui onde tem a caixinha Você pode colocar O código de alguém Aqui está o meu Se você quiser dar Um print na tela E se você quiser Anotar o código Para você estar utilizando Para você ganhar Uns pontos ali no começo Isso aqui ajuda também Você ganha 100 moedas Por estar colocando O código E a pessoa que indicou Ela ganha 20% Ou seja Se você quiser fazer bem Se não quiser Somente com o jogo Eu tenho certeza Que você vai conseguir Ganhar dinheiro Da mesma forma E aí para você Sacar dinheiro Galera Reparem que lá Acima Entre a fotinha Do perfil E a parte Invitation Vai ter ali Reading Tem um botãozinho Do Paypal E aqui galera Está o macete Que eu expliquei Para vocês Reparem Você tem que completar As seguintes tarefas Está em inglês Porém é bem fácil De entender Que é justamente Fazer o seu login Sua conta de login Com o Google Que foi o primeiro procedimento Que eu expliquei Para vocês aqui E girar a roletinha Seis vezes Fazendo essas duas tarefas Aqui Você consegue liberar A função aqui Da parte do saque Então você clica aqui Em activate now E pronto Já está liberado Para mim A partir desse momento Aqui eu já consigo sacar Obviamente Você precisa conquistar Os pontos necessários Para fazer cada um Dos saques Você tem a opção De Paypal Gcash Payer E se você descer Mais um pouquinho aqui A gente vai encontrar O que a gente quer Que é justamente O Pix Que é o que eu recomendo Que aí você já saca Direto para sua conta bancária E aqui você pode sacar A partir de 1,50 Só precisa de 4.500 pontos 400 pontos ali Eu consegui rapidinho Galera Se você ficar aqui Um dia ali Jogando o aplicativo Pelo menos Umas duas Três horinhas ali Eu tenho certeza Que você alcança No mínimo Esse primeiro saque Aqui de 1,50 Aí os valores maiores Obviamente Você vai ter que se dedicar 2,50 6.500 pontos Também não é muita coisa Dá para atingir tranquilo 10 reais 25 mil pontos Aí a coda Já começa a esticar Um pouquinho E para sacar 22 reais 50 mil pontos Aí você realmente Para sacar esse valor Vai ter que se dedicar Um pouco mais Porém não é impossível É bem tranquilo De você conseguir Aí bons valores Aqui dentro desse aplicativo E realmente Basta você se dedicar E fazer acontecer Beleza Bom meus amigos Então é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Do conteúdo Mais uma vez Lembrando que Todos os links Todas as recomendações Do vídeo Vão estar aqui abaixo Na descrição Para vocês Um forte abraço A todos Fiquem com Deus E até os próximos vídeos